BoaSup, BoaSup, pessoal de Deus, bem com vocês? Eu sou o meu aqui, começando mais um vídeo de caça nesse canal. Acabamos de sair do evento aqui de colecionadores, então se você não viu o vídeo do evento ainda, vou deixar no card ou é só você voltar também ali, entrar no canal e acessar, tava bem bacana o evento, tá? E na volta pra casa agora, é claro que eu vou passar em algumas lojas diferentes que eu não costumo passar, né? Walmart e Target. Também vou passar em algumas lojas de usado que eu não costumo passar, mas vai ser pra um outro vídeo daí, tá? Bora chegar aqui no primeiro Walmart, ver se a gente acha alguma coisa boa já aqui, porque a gente é meio viciado, né? A gente não pode passar na frente do Walmart sem parar. Então já deixa o like aí se você já é inscrito, se não é inscrito, checa aí se já tá inscrito, porque muita gente tá acompanhando aqui, comenta e tal e às vezes se esquece de se inscrever. Então eu peço que vocês checam ali, porque se inscrever é muito importante, tá, galera? E ativa o sininho que eu posto o vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas da tarde, da noite, sem falta, fechou? Então bora pra mais esse vídeo aí, partiu! Fala galera, vou mostrar rapidinho pra vocês que assistem o YouTube pela TV, como você pode se inscrever e deixar o seu like nos vídeos também, ó. Pegando o seu direcional aqui, você vai apertar pra cima, apertando pra cima quando aparecer essa barrinha aqui, vocês estão vendo o nosso logo do canal, lá vai clicar pra cima de novo. Acessando o canal, você vai clicar pra cima, lá naquele botãozinho, o botão de inscreve-se vai estar naquele canto, caso você não seja inscrito ainda, beleza? Para deixar o like também, é na mesma barrinha ali, ó. Você vai clicar pro lado, naqueles três pontinhos, mas as opções de like vão estar aqui, para você dar like ou dislike. É claro que a gente quer que vocês deixem o seu like, beleza? Então bora pro vídeo agora. Esse é o primeiro Walmart bem perto de onde estava sendo o encontro ali. Então tem bastante pressionador aqui, mas a gente saiu bem cedo. A gente chegou cedo, né? E saiu cedo, pode ser que não tenha passado ninguém aqui ainda. Já tá vendo que tem mainline, não tá tão fraco não, mas né? Nada de lote dos mais novos por enquanto. Aí os 5-Pack tá lotado, aquele top que vem com os cortezinhos, a Porsche também. Os Color Shift, bastante coisa. Matchbox também não tá muito bom não, tá mais fraquinho. Olha que louco esse 5-Pack aqui da Matchbox, galera. Tem esse Ford aqui que parece até o Zamac, tá ligado? Ford GT aqui, que louco, não tinha visto isso aqui não. O Lambo da Polícia. Papai, eu quero essa coisa lá em cima. Ah, você vai começar a querer as coisas já? Ó, traz crianças pra escola, o que você quer? Traz crianças no Walmart, no Minecraft. Top, a gente vê depois. Pera aí. Vamos gravar aqui primeiro. Vamos ver se tem alguma coisa de premium. Ó, tá aí o set da Cucombi, tá aqui, é claro. Mas a Cucombi não está. Ainda bem que a gente já pegou... Temos aqui um Howler, da Coca-Cola. Nada mais. Alguns Johnny Lightning, uns sozinhos. Esses aqui que vem dois carrinhos numa embalagem, só dois Packs. Tem bastante, ó. O Dodge aqui. Mais um outro aqui, que vem o Camaro. Mas é isso, né? Esse Walmart aqui tá fraco também de Hot Wheels Premium. Um do Master of the Universe ali. Aqui, os do Jada, Velociriosos, Jurassic World. Bastante até, ó. Da escala 1x32. Os 1x24. O Velocirio também, o Sanzão aí. Do Scooby-Doo. Do Batman. O estilo time transporte da Maísta tem bastante. Mas é isso aí. Alguns caras aqui também. Uma nova embalagem aí. Que da hora. Mas partiu. Vamos para os próximos aí, que eu vou passar em mais algumas lojas. Targets também. No caminho pra casa. Bora. Mais um Walmart pra conta, galera. Bora lá ver se a gente acha alguma coisa nesse Walmart aqui. Partiu. Chegando aqui no corredor dos brinquedos. Se eu não me engano, eu já vim nesse Walmart, mas não tô lembrado não. Aonde que é os carrinhos. Mas eu acho que é por aqui. Aqui, ó. Ó, parece que tem bastante coisa. Pelo menos mainline. Mainline tá tendo. Será que a gente tá sorte de achar um super? Opa. Aí, ó. Acho que não tem que sair. Os five packs aí. Matchbox. Tem alguma coisinha? Ó, o novo five pack aí da Matchbox. Pra mim é novo, né? Já viu se tem o meu barge aí. Aquele mesmo que a gente achou no outro lá. Tem esse Ford estilo Zamaki. Muito louco. Aqui os Monster Truck. Onde é que tá os Premium? Vamos ver. Aqui tem M2. Aqui, ó. Aqui é pra ser, mas também aí, ó. Satizinho da Kukombi. Não tá aí. Alguns haulers aqui. Isso mesmo que a gente já tem visto nas outras lojas. Uma pick-upzinha da M2. Montado. Fuso. Vamos por 24. Jurei que esse carrinho tava na promoção de 5 dólares. Não. 19, ó. Olha que da hora. Tocar de roda da Janta. Essa outra aqui também. Lindo. Mas, enfim, galera. Mais um Walmart. Não demos muita sorte. Com o bizinho lá do Cars. Olha que troca de cor. É isso aí. Uma coisa de Mario aqui. Pra galera que curte. Menorzinho aqui. Mas é isso aí. Bora pra próxima. Não demos sorte de novo nesse aqui. Mas é assim que a gente vai. Me caçando. Mercado em mercado. Vamos ver o novo Fusqueta aí, ó. Partiu. Galera, chegamos na primeira Target. Começou a chover. Comecei a filmar a sola aqui de dentro. Mas bora lá ver o que a gente acha de bom nessa Target aqui. Porque eu também não venho geralmente nela. Então pode ter coisa nova. Partiu. Olha a galerinha na Target aqui. Mainline ainda fraca ainda. Primeira Target que a gente chegou. Uma coisa de 5-pack. Um Oscar Truck aí. Uns Batman 150 ali. Alguma coisa. Motinha. Uma coisa aqui. Do Mario. Olha o novo controle remoto do Batman aí. Bacana também. Alguns Nascar daqui. Matchbox tá fraco. Não tem nada. Uns Johnny Light aqui. Diferente. Olha que bacana isso aqui. Turtle Power. Outro Mustangão aqui. Pegamos o verde, né? Semana passada. E aqui outros Johnny's. Esse branco aqui tá bem bonito, ó. Um Dodge Dart. Bem bonito. Alguma coisa de Matchbox Superfast lá. Mas bem velho. Os 5-pack aqui. A gente já tem achado nos outros Walmart. Um postinho de combustível da Matchbox ali. Os 1x24, ó. Série Drive. Picapezinha. Super do Brian. Mas é isso aí. Essa Target vai ficar devendo, infelizmente. Agora dá um giro maior aqui. Galera. Foi pro outro corredor. Mas é isso aí, ó. Fraco também. Então, infelizmente, essa Target, né? Ficou devendo pra gente. Vamos mostrar alguma coisa pra ti, então? É. Então bora. A gente vai pras outras lojas agora. Partiu. Vamos deixar passar. Eu lembro que alguém me pediu pra filmar alguma coisa do Fortnite, né? Pra quem joga. Pra quem assiste, né? É a picapezinha que acende até a luz, ó. Que da hora. Muito da hora. Tá aí, ó. Abre atrás. Aí. 35 dólares. O que que é cool? Olha os Minecraft. Adoro Minecraft, né? E aqui os Action Figure também. Tem bastante coisa aqui na Target pra quem curte Action Figure, ó. A DC. Os G.I. Joe. Muito louco. Mais coisa da DC aqui. O G. versus o Ender Dragon. É? O evil do Ender. O Ender. Partiu pra cima a Target, então. Valeu. Olha, nada de mainline. Alguns 5 pack novo, mas olha o que vem. Nossa, depois de muito tempo apareceu os Mystery Machine de novo. Temos a Skyline, DeLorean e esse aqui. Será que a gente dá sorte? Vocês estão ligados como é que acha, né? Tem um numerozinho. Deixa eu dar uma olhada e ver se eu acho alguma coisa, ó. Esse aqui é o número 3. Ou seja, esse aqui é o número 3. É isso aqui, ó. Super Volt. Dá uma olhadinha que eu acho aqui. Galerinha, abri as duas caixas e consegui achar um número 2. Um número 2, que no caso é o Skyline. Rapaz, tá ficando mais difícil do que achar super, hein? Esses Mystery Machine, hein? Mas bora lá ver o que tem mais aqui. Será que chegou? Tô vindo no meio da semana agora, galera. De novo, caçar. Pra ver se dá a liga de achar coisa. Ó, chegou o mate de novo aí. O que que é isso? Liga da Justiça. Ah, é o que vem o Batman aí. Olha que louco esse carro do Batman aqui. Muito louco. Deixa eu dar o zoom aí. Olha aí. Quem curte Batman. Aí vem esses outros aí. Não é nada muito, né? Ah, não mais. Nada demais também. Mas demos liga aí. Achar um Mystery. Fazia tempo que não achava. Então... Bastante hauler aí até, mas... As mesmas coisas. Partiu. Não mais, é tudo vazio, hein? Bora. Bora pras próximas lojas dessa caça. Alguma coisa aqui? Não. Não. Beleza. Partiu então. Próxima loja. Bora, galera. Chegando em mais um Walmart. Será que a gente dá sorte nesse aqui? Tá lotado, hein? Estacionamento lotado. Mas eu já achei coisa aqui, hein? Então bora lá que acho que vai dar sorte. Nossa, eles guardam esses carrinhos no fundo do mercado. Esse aqui é o Walmart mais longe pra chegar nos carrinhos. Mas enfim. Mainline no Demazar. Não tem nada. Os matchbox aí meio vazio também. Mesma coisa. As miniaturas diferentes aqui. Esse, ó. Metal Machines aqui. Não tinha visto. Se tem três miniaturas. Tem aí os Monster Truck. Ó o Delorean que a galera tá achando. Pouca coisa de Cars ali. Tem bastante coisa de Nascar até, ó. Setezinho da Colcom. Mas é claro que ela não tá. Temos, ó. M2. Picapezinha. Ford F100. Outro World. Aqui é um Ford Torino. Aquela picapezinha também que a gente achou. Um Mustang ali. Corvette aqui. Alguns outros M2 aqui. A Ecoline. Picapezinha. Essa aqui vem a Chase dela. Uma Sete. E o resto aí. Um por 24 embaixo. Tá aí. Nada de Prima, infelizmente. Por enquanto. Nesse Walmart também. Essa picape aqui tá bacana. Acho que eu vou até levar. Roda preta. Bonita, hein. Vou ter que levar essa aqui. Vou ter que enfrentar a fila. Enfim. Outras picape aí da Just Trucks também. Mas é isso aí, galera. Pelo menos eu vou sair de uma barulha nesse aqui. Vou levar essa aqui. Pra já complementar também. Então. Bora. Ó. Capizinha da Toyota aqui da Matchbox. Fechou? Então partiu. Acho que vou passar em mais uma nesse vídeo. Bora lá. Galera, pra encerrar esse vídeo de casa aqui eu vou passar em mais duas lojas, tá? Esse Walmart e a Target que tem aqui na frente. A gente tentar fechar com chave de ouro aí, tá? Mas uma coisa que a gente aprendeu nesse vídeo é que não vale a pena caçar em grandes metrópoles, não, viu? Como a gente caçou hoje, lá perto da capital de Rhode Island. Na região de Boston também, que a gente passou na volta ali. Loja vazia porque tem muito mais gente caçando, né? E as lojas estão demorando pra ser reabastecida. Então vamos tentar nessas lojas que eu passo geralmente a ver o que a gente acha. Partiu. Chegando na gondolazinha. Primeiro aqui. Parece que tem alguma coisa nova. A Bunny Shaker não tinha visto. Aí o Ford Fox sem detalhe nenhum. Uma bagunça, ó. Mas a ideia é a gente achar algum Hot Wheels Primo, né? Será que acha? Aqui já tá bem bagunçado. Não dá nem pra fuçar muito, não. Olha os 5 packs aí. Muito louca essa van aqui. Toda cromada. Hotbox na área. Mesmo setzinho. Aí os caminhões. Uma coisa aí de Mario. Mais fraco também. Ó. Tem alguma coisa de Premium, ó. Batman. Superman. Flash. Opa! Deu bônus M2, ó. Combizinha. Top. Que não tinha achado ainda. Será que achamos algum Chase? Vamos dar uma olhada. Essa. Dodge venta muito massa também. Não. Ó. Uma picape muito louca aqui, hein? Ford Explorer. Essas. Tão bonita, hein? Top demais, galera. Deu boa, viu? Miniatura. Eita, não vou botar de volta, não. Olha. Panhando pra caixinha. Miniatura Premium. Aparecendo de volta nas lojas. Finalmente. Aí o setzinho, outro da Cool Combi, mas, ó. Nada da Cool. Nada da Cool Combi. Temos aqui uns 1x24, muito louco. Beleza. Descobidou aí. Ponto cabeça. Mas é isso aí. Deu bom nos M2. Então, pra mim já tô satisfeito, né? Foi de M2. Bora pra Target que tem aqui na frente, ver se tem novidade também. Partiu. Na Target, então? Bora finalizar com chave de ouro. Cara, eu nem sabia. Alguma coisa eu vou levar daqui. Partiu. Chegamos aqui, no corredorzinho. Já vimos que Mainline continua igual. Ou seja, não deu sorte de Mainline. Opa, mas temos... Olha aí, ó. Temos lote premium novo. Batman. Scooby-Doo. Mr. Machine. O Batman clássico. E esse outro aqui, que eu não faço ideia daqui que é, não. Onward. Algum desenho da Disney. E os Superman, que vai sobrar em todos. Esse aqui eu vou levar, hein? Eu gosto desse Batman clássico aqui. E o Scooby-Doo, é claro também, né? Vamos levar. Bonitinho. Vai ficar bacana na coleção, lá, esses dois. Eu falei que não ia ser de uma banana. Mas eu tô louco. Vamos ver o que que tem mais. Alguns Monster Truck. Mas a mesma coisa de sempre. Os Matchbox não chegou nada, pelo jeito. Uma bagunça aqui ainda. Matchbox Collector. Mais Fusquinha não tem, né? Uns Greenlight aí. Os Johnny da Latinha aí, os mesmos. A mesma coisa que a gente já vem mostrando aí. Mostrando os outros vídeos. Mas, tá show. Ó, esse aqui do Batman também. Também do filme novo, hein? Collection figure. Top. Mas já deu boa. Deu boa, gostei. Fechou, galera. Vou levar esses dois aqui mesmo, pra encerrar o vídeo. Mais dois aí. Tá valendo. Se você curte minhas caças aqui, tentando achar minha entrada nos mercados, deixa o like pra fortalecer, se inscreve se não é inscrito. Que já sabe, eu vi toda segunda, quarta e sexta, às seis da tarde. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.